Amigos, chegou agora uma novidade para o mercado, que é um fixador de unidade condensadora. E eu vou fazer aqui um teste junto com o Jovem Nerd, vamos ver aí o que é mais rápido, né? Se é fixar com o Fix Lock, né? Que é essa peça aqui, ó, lançamento do mercado, Fix Lock, vocês vão ter mais detalhes sobre ela, ou se é do modo convencional, né? E é claro que eu vou fazer mais testes, mas o primeiro teste é velocidade. Em quanto tempo eu faço a colocação do Fix Lock, enquanto o Jovem Nerd é um instalador de primeira, acostumado a instalar essas unidades. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Então, pera aí, calma aí, a competição... Não, tira a mão do lugar. Ó, Fix Lock tá aqui, bota o parafuso aqui também, vamos lá. Ó, tá aqui o parafuso, ele vai fazer do modo tradicional, colocar o parafuso, colocar a ruela porca e apertar, enquanto eu vou colocar o Fix Lock. Fix Lock são essas duas pecinhas aqui e vamos começar. Agora, lembrando, isso aqui a gente vai fazer em um local de fácil acesso, estamos de frente, né? Imagine, então, em um local que você tem uma dificuldade, por exemplo, um parafeito, né, de uma janela e assim por diante. Aí que a dificuldade é ainda maior e o risco de estar caindo peças, né, no chão. Fix Lock é de plástico e vamos ver. Vamos começar, Jovem Nerd? Valendo! Vamos ver? Jovem Nerd começou a colocar, tá colocando o parafuso e eu agora vou colocar o Fix Lock, ó. Jovem Nerd já colocou o parafuso e eu já pressionei o Fix Lock, já foi. Terminei, Jovem Nerd. Tá acabando, tá acabando. Tá acabando. Eu ainda dei ainda 5 segundinhos ao Jovem Nerd ali, ainda pegou a chave errada, mas vai. Ó, tem que encostar uma embaixo, outra em cima e beleza. Então viram, pessoal, a velocidade de colocação do Fix Lock? Olha só, esse aqui, ó, é um material agora para fixação de unidade condensadora, Fix Lock. Ele vem com essa parte, que é o parafuso de plástico, PVC, não sei o certo qual o material, né, e mais essa trava aqui, ó. E depois que você colocou essa trava, já fixou. E aí vem a pergunta dos amigos, só que eu fixei e depois perdi? Bem, primeiro ponto, essa peça aqui, ó, é muito barato. Isso aqui é barato demais, ó, tá barato pra caramba. E ainda por cima, caso você queira retirar, ó, você vai precisar quebrar um dentinho desse aqui, ó. Então, basta quebrar um desses dentinhos, eu tô sem luva, o ideal é até que eu tivesse com luva. Quebrou um dentinho, você já consegue fazer a retirada. Agora deixa eu ver como é que eu quebro um dentinho desse aqui, né, sem luva fica difícil. Pronto, quebrei um dente, agora eu já consigo fazer a retirada do Fix Lock. Ó, tirei. E agora é só eu fazer a recolocação com outra peça aqui nova agora, tá bom? Então depois que você quebrou, agora é o ideal você colocar com outra peça dessa. Então deixa eu fazer a fixação de novo. Agora, lembrando, é muito barato essa peça. Bom, você consegue fazer a colocação fácil. Colocou, você pode colocar uma arroela caso você queira também, tá bom? Mas não há necessidade, ó, e travou. Olha só, travou, já prendeu. Esse aí é o Fix Lock, é o fixador de unidade condensadora. Tô fazendo alguns testes e vou fazer um teste macabro, hein? Vou fazer um teste pra verificar se segura mesmo. Se não segurar, vamos ver o que vai acontecer. Olha, vai ser um teste que ninguém pode perder. Um abraço, espero que você tenha gostado da novidade e até o próximo vídeo.